Se eu disser preciso de ti Mais leve o meu coração vai se sentir Atrás da porta ouço uma fraca voz Que parecia se esforçar pra me tirar daqui Tento mas não consigo sair A solidão está cada vez mais se misturando a mim Mais na força para desejar um mais puro coração E a fraqueza que nos faz chorar e perder o nosso chão Eu não saberia sem ter a sua ajuda O meu destino encontrei por um acaso em você E só de te ver bem aqui Meu mundo pode melhorar